Foram lançadas hoje as edições deste ano dos prêmios Gestão Escolar e Professores do Brasil. As iniciativas premiam experiências bem-sucedidas na educação. Luciene coordena o trabalho dos diretores de escolas públicas de Palmas, em Tocantins. O estado foi o primeiro da região norte do país a receber o prêmio de gestão escolar por um projeto de incentivo à participação dos pais dos estudantes na escola. Como a equipe da escola foi investindo no envolvimento da família, na participação da família no contexto da unidade escolar, tudo isso foi favorecendo para que nós chegássemos em 2011 na referência nacional como educação, referência em gestão escolar no Tocantins e no Brasil. Nesta sexta-feira, Luciene veio à Brasília para participar do lançamento da edição 2015 da premiação. O Gestão Escolar reconhece experiências bem-sucedidas de gestão em escolas públicas de todo o país. Além dele, foi lançada a edição deste ano do Professores do Brasil, que premia educadores que tenham realizado projetos pedagógicos que melhoraram o rendimento dos alunos. A novidade neste ano é que os prêmios Professores do Brasil e Gestão Escolar terão o mesmo processo de inscrição. A ideia é integrar e facilitar a participação nas premiações, que têm o objetivo de divulgar as experiências bem-sucedidas da educação brasileira. O que nós queremos festejar com os prêmios, no lançamento e sobretudo na concessão, é esse destaque do diretor, do professor, na construção de uma boa escola. E por isso mesmo, esse prêmio não é apenas um prêmio, ele é todo um processo de educação, processo pedagógico, que faz que, num ano, ocorra a premiação, no outro ano, ocorra todo um trabalho com os que se inscreveram, com os que participaram do certame, para que a gente melhore a gestão escolar. Para concorrer aos professores do Brasil, é preciso enviar um relato de projeto pedagógico, com fotos ou vídeos de materiais didáticos que comprovem a melhora no rendimento dos alunos. Podem participar professores de toda a educação básica. No total, serão 30 premiados, com 7 mil reais cada um. Já do prêmio de gestão escolar, podem participar diretores de escolas públicas de todo o país. Os prêmios variam de 6 a 30 mil reais. A gente espera que, com essa integração, mais pessoas participem, mais escolas possam mostrar os seus bons trabalhos. É isso que nós queremos, que mais professores tenham o seu trabalho reconhecido e que equipes gestoras possam mostrar como é que a educação pública funciona bem.